Eu tô aqui desde as três da manhã, deixaram o homem entrar, eu quero saber que show da Xuxa é esse, que show da Xuxa é esse? A CIDADE NO BRASIL E vamos que vamos meus amores, adivinha onde eu estou? Sim, estou aqui ó, no Allianz Parque, onde vai acontecer daqui a pouquinho o espetáculo da diva Mariah Carey, não gente, não é meu show. Eu, Dona Tela Vogue, estou aqui mais uma vez com o Mundo GTV e você pra cobrir este evento maravilhoso, Mariah Carey em São Paulo, no Allianz Parque. Música Olha gente, o relacionamento acabou, foi polêmica na internet, o affair dele está ó, preso, mas o Fiuk tá aqui em grande estilo, fala com a gente, olha. Não gente, que Fiuk, eu já vi o Fiuk de perto, você é muito mais bonito, acredite, de onde? São Paulo São Paulo mesmo? Que bairro? República, mora aqui perto. Mentira, mora do lado de casa. Guardou o celular, fia? Tá aqui no bolso aí. Por favor, senão os meninos da bicicleta levam. Expectativas? Tem muitas hoje, segundo show dela. Ó, segundo show já é fã de carteirinha. Ó, qual a música preferida da Mariah? Fly Like a Bird. Fly Like a Bird. Viu? Giovanna. Outras pessoas, fala inglês também? Fala inglês. Dá uma palhinha pra gente assim. Fala só, oi, tudo bem? Você veio de onde? Hi, Mar... Pra quem? Pra Mariah? Faz de conta que eu sou a Mariah. Hi. Hello, how are you? É isso, oi mesmo. Vai ser incrível. Você gostou? Beautiful, beautiful. Uma coisa, has you all, man. Quebrando o gelo, no caso aqui, enfrentando o sol. Meu amor, a gente deseja um super show pra você, pros seus amigos. Tá todo mundo no mesmo grupo? Vieram todo mundo na mesma Topic. Todo mundo na mesma van. Olha, vai ser incrível. Vale a pena esse sol? Vale a pena, vale a pena. Passar o protetor, colocar as joias. Olha, muita joia, uma butterfly. Cadê o maridão, o namoradão? Ó, ó. É uma coisa roqueiro, mais pá, jogadão. E é isso, gente, Mundo GTV, aqui no Allianz, curtindo o show da Mariah. Com o Andrei. Com o Andrei, o Ítalo. Da Mariah. Cari. Da Mariah. Cari. É isso, tá? Gente, vamos se hidratar, porque até o portão abrir tem muito sol. E eu tô com esse trio, que não é o Destin Shark, mas eles vieram com tudo pra curtir Mariah e a Cari. Fala, Stephanie, empolgadíssima? Demais. Trouxe os amiguinhos e tudo? Com certeza. Vamos conhecer essa galera? Qual é o seu nome, lindo? Prazer, Anderson. Anderson, todo tímido. Para, Anderson. Você vem sempre aqui? Sim, com certeza. Ai, que delícia. Qual é o seu nome, bebê? É Maicon. Maicon. Maicon, vieram de onde? De Jundiaí, São Paulo. De Jundiaí, é um chãozinho, hein? Uma horinha de trem? Uma hora e meia. Vemos de carro. Ai, vieram de carro. Uma hora e meia. Mais ou menos. Mas vale tudo pra ver Mariah, né? Gente, olha esse detalhe da blusa. Olha esse momento, Mariah. Esse momento, Mariah. Esse momento, Mariah. Todo mundo no tubinho preto. Mariah é tubinho preto, né, gente? Ó, qual o seu álbum preferido? The Man's Shape of Meme. Ai, é maravilhoso. Esse é o retorno, é o auge. E você, Anderson? Com certeza, concordo. Concordo, você? Concordo, maravilhoso. Música preferida? We belong together. We belong together. Todo mundo gosta de We belong together. Eu não vou cantar aqui, gente, pra não deixar as pessoas tímidas, tá? Mas é isso. Ó, Mundo GTV aqui. Meu avião, meu helicóptero. Só um minutinho. Mundo GTV aqui no Alliance Palace. Falando com toda essa galera que veio ver Mariah Carey. Mundo GTV em Mariah Carey. E olha, os ânimos estão à flor da pele. A Aline tá pra pular a grade. Amiga, me conta. Primeiro show da Mariah. Amo, faz tempo. Faz tempo? É o seu primeiro show ou já veio? Meu primeiro show, é o primeiro show dela, Mariah Carey, que eu venho, que meu irmão me presenteou, Guilherme. É, tô muito feliz. Guilherme, dá um close lá no Guilherme. Guilherme, obrigada. É, me presenteou. Ó, realizou o sonho da irmã. Realizou meu sonho, tem 13 anos que ela não vem. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Amor, eu tenho todos os CDs, DVD, tudo dela, entendeu? Toalha personalizada, copo personalizado, panos de prato personalizados, toda a prataria dela é personalizada, papel higiênico, é uma loucura. Olha que carinho, ó. Olha, dá um look. Olha aqui, gente, o look. Olha, Mariah Carey. Olha ele também, ó. Olha lá, o do Gui, o do Gui, ó. Todo mundo personalizado. Olha isso, gente. Mandaram fazer na mesma costureira. Ó lá, Guilherme. Ó lá, Guilherme. Maravilhoso. Então, vamos com tudo? Porque vai ser incrível, gente. O Mundo GTV deseja pra vocês um show maravilhoso. Tá aí. Ó, manda um beijo pro Mundo GTV. Mundo GTV, ó. Mundo GTV, beijo pra vocês. Meu amor, diante da luz do sol, água e sabão e muita água pra hidratar, porque essa galera tá aqui há horas, tudo pra ver a Mariah Carey. E eu estou com o Anderson. Olha, dá um close. Olha esse copo, gente. Olha essa correntinha. Olha a blusinha. Ah, tá muito Mariah Love. Vem cá, Anderson, conta pra gente. Fã da Mariah desde criancinha? É. Primeiro show? Primeiro. Primeiro show. Empolgado? Muito. Qual o seu álbum preferido? Demancipation of Meme. Ó, isso. The Best of Meme. Qual a sua música preferida? I Stay in Love. Olha, I Stay in Love. Gente, é todo mundo bilingue aqui, né? Tá empolgadinho? Tô. Tá casado, solteiro? Tá casado. Cadê o marido? Não vê, mas... Ih, cuidado, porque aí vai tocar com o Ibelonte Guedes, você bate assim em alguém. Ó, a gente deseja um super show pra você, que seja incrível. Aproveita, mostra que você tá se hidratando, mostra aí, ó. Cada um se hidrata à sua maneira. Mas é isso, Mundo GTV aqui pra ver a Mariah Carey. Manda beijo, Anderson. Liberou, 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 liberou. Olha, tá adiantando. Olha só. Elas estão eufóricas. Calma, calma. Eu quero muito gritos. Mariah! Eu sou belíssima. E eu não paguei nada pra eles gritarem, acredite. Mundo GTV aqui no Allianz Parque, fazendo a cobertura do show da nossa diva Mariah Carey. Ansiosíssimos. Muito. Você veio de onde, meu amor? São Paulo mesmo, eu sou da Zona Leste. Da Zona Leste, ou tá? Da que era. Eita, menina. Vou falar pro pessoal do Palmeiras que você torce pro Corinthians, mas fica tranquila. Imagina. Olha, gente, loira, ruiva, do olho claro. Que linda você. Claro, mulher. Do seu olho que é claro. É, esse eu paguei 30 reais. Descartar. Você joga fora. Vai aproveitar o primeiro show da Mariah? Muito. O primeiro show a gente nunca esquece, é como a primeira vez. A diferença é que dessa vez você vai ouvir uma música. E lá não foi assim, eu sei que não. Mas vai ser incrível, viu? Aproveite, guarde, porque essa é a maior lembrança que vocês vão levar da vida. E aí, empolgadíssimos? Empolgadíssimo, muito animado. Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Santa Catarina. A cara branca do olho claro, um sorriso perfeito, falando delicadamente. Santa Catarina. Expectativas? Muito animado, vai ser demais. Tô super animado, vai ser maravilhoso. Isso aqui desde que horas? Desde as 11. Causa um impacto na entrevista, fala que é 5 da manhã. Você tá aqui desde que horas? Tô aqui desde as 5 da manhã, a gente tá quase morrendo. Fala que tá com fome. Você tá comendo alguma coisa, meu amor? Eu tô faminto, eu não comi nada. Ai, só corta que ela vai desmaiar. Ó, tem mais gente, cuidado pra não arrancar o olho da amiguinha com guarda-chuva. E aí, uma mapô. Mapô, mapô mesmo. Sim, sim, sim. Tá empolgada? Muito. Qual o seu nome? Cláudia. Cláudia, tá aqui desde que horas? 6 horas da manhã. Ó, a Cláudia já deu impacto. 6 horas da manhã, gente. Já comeu alguma coisa, Cláudia? Sim, já, já comei, já. Ó, pra não passar batido, o que a gente vai falar? Senta ali, Cláudia. Brincadeira, Cláudia. Ó, vai dar tudo certo. Aproveita, vai ser um show lindo. Leve essa lembrança na sua mente, no seu coração, porque depois de tantos anos reclusos, depois de uma pandemia, a gente tá vivendo um momento histórico, porque a gente tá podendo fazer o que a gente gosta, realizar nossos sonhos, com muita gente bacana, dá pra ver que a energia de vocês é boa. Então aproveitem muito, viu? Segue a gente pra gente mandar entrevista pra você. No final, dou um lanche, 80 reais. Vai ser tudo. Ó, fala assim, Mundo GTV, um beijo. Ali, ó. Mundo GTV. Mundo GTV, beijo pra todos. Ela vai desmaiar, gente, ela vai desmaiar. Ai, Cláudia. Olha, gente, todo mundo na expectativa, ó, balançando a grade, mas o que não falta é gente bonita, gente linda, elegante, sincera, com a habilidade de dizer mais sim do que não aqui no show da Mariah Carey. E eu estou com ele, ô? Guilherme. Gui, você veio de onde? Sou aqui de São Paulo mesmo. Que região de São Paulo? Zona Leste. Corre. Zona Leste. Brincadeira, qual local da Zona Leste? Aricanduva. Aricanduva, onde tem o maior shopping da América Latina. Mas é babado, né, amigo? Está aqui desde que horas? Cheguei agora há pouco. Agora há pouco. Não, fala uma coisa mais pra o pessoal ficar como ouvido. Você está aqui desde que horas? Ai, desde as seis da manhã. Ai, que difícil. Você já comeu alguma coisinha? Nada. Fala que está passando mal. Maiar. Ai, relaxa, calma, mas vale tudo pra ver a Mariah. Gente, olha os detalhes do Gui. Olha só a referência. Gui, qual o seu álbum preferido? Relax que eu ia mais especial. Ah, eu também. We belong together? Eu prefiro não esquecer sobre nós. Olha, quando você fala com uma fã que entende tudo, é outra coisa. Gui, a gente deseja um super show. Obrigado. Que você leve na lembrança, na memória, no coração. Com certeza. Porque vai ser inesquecível. Ó, manda um beijo pro Mundo GTV. Beijo. Porque agora eu vou falar com ela, que já parou essa fila, porque de longe eu olhei e falei, nossa, que linda. Vem cá, olha isso, gente. Não é uma coisa... Ai, hollywoodiana. Qual o seu nome, amor? Bruna. Bruna, você veio de onde? Itapetininga, interior de São Paulo. Itapetininga, interior... Muito tempo de viagem, não, né? Duas horinhas. Duas horinhas é um tempinho razoável. Tá aqui desde que hora? Ah, cheguei faz 20 minutos. Então tá bem, privilegiada em você, garota. Obrigada. Empolgadíssima? Muito, muito. Primeira vez, né? Primeiro show a gente nunca esquece. É igualzinho a primeira vez. Agora conta pra mim, qual o seu álbum preferido? Hero. E a música, a música assim que você fala. Hero também. Hero é linda, né? Tem que fazer a gente assim, ó, mais amoroso. Bruna, a gente deseja um ótimo show pra você, que seja incrível. Mundo GTV deseja que seja inesquecível pra você. Manda um beijo pro Mundo GTV, ó. Mundo GTV, super beijo. Olha, não para de ter aniversariante se realizando o sonho que é ver Mariah Carey. Eu estou com a Giovanna, que acabou de fazer 18 aninhos e pra comemorar em grande estilo a independência, a maior idade, ela optou por quê? Uma festa? Não. Uma viagem? Não. Um show simplesmente de... Mariah Carey, bebê. Olha, bebê, tá empolgada? Demais, amor. Cadê uma namorada? O quê? Tá solteira? Olha esse look, olha esse corpo. Gente, não dá pra acreditar. Eu nem vou te desejar boa sorte porque aqui é das gays. Tem muito homem. Então vai... Tem muito... É, não tem... Tem muito homem lindo, mas talvez você não vai agradar. Mas o importante é que você tá com seus amigos, que você tá se divertindo. Tá belíssima, linda mesmo. Olha, água e sabão, viu? Um Epsol color base apenas. Expectativas? Altíssimas. Tem uma música preferida? Melt Your Way. Ela parece que... Olha, alguém que sabe... Fala de novo. Melt Your Way. Ela entende. Você fala inglês? Não? Não, amor. Eu também não. Tá tudo bem. E é isso, Giovana. Felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Leve essa lembrança desse show incrível pra sua vida porque é o que a gente vai carregar pra sempre. Isso, ninguém vai te tirar e um ótimo show pra você e pros seus amigos. Vem falar com a gente, você tá lindo. Olha a mentira que é seu marido. Vem, mô. Ah, e aí? É de onde? Porto Velho e Rondônia. Rondônia? Elas vieram diretamente de... Quantas horas de viagem até aqui? Foi umas 11 horas. 3 mil quilômetros. Mulher veio de ônibus? Avião. Escala. Em outro planeta? Põe o meme da Nazarene. Procurando. Mas vale a pena? Vale a pena, com certeza. É muito demais. Seu primeiro show da Mariah? Um, primeiro. Amigo, aproveita muito. Quantos aninhos você tem? 21. 21 é um baby, gente. Qual a sua música preferida? Desse show, Circles. Ó, Circles. E não é a Britney, hein? É Mariah. Você já ouviram a história de Circles? Vai procurar que essa faixa, ó, dê um trabalho, mas ficou incrível. Meu amor, aproveita o show. Segue a gente muito e manda um super beijo pro Mundo GTV, ó. Mundo GTV? Gente, tá chegando a hora. Os nevos, a flor da pele. Tem gente quase derrubando as grades. Mas elas não vão fazer isso porque elas são educadas. Olha essa galera. Cadê a invocação de vocês? Eu vou falar Mariah. Eu falo Mariah e vocês querem. Mariah! Cary! Mariah! Cary! Se é meu nome, ninguém grita. Mas o dela, ó. A gente tá aqui com essa galera empolgadíssima. Vem cá, querendo... Ei, Bi. Você tá querendo tombar? Mas, pô, que horror. Boicotando a racha. Meu amor, fala pra gente. Veio de onde? Jacareí. Jacareí? São Paulo. São Paulo. Muito longe? Uma hora e meia daqui. Uma hora e meia. Tá empolgada, Feliz? Muito, muito. Sonho de criança. Sonho de criança? Que show da Xuxa é esse? Gente, você tem quantos aninhos? 30. 30 anos, então é um sonho aí. Vamos colocar 20 anos, 25? É, por aí. Olha que cultura. Já escutava Mariah. Qual o seu álbum preferido? Charm Braslet. Fala de novo. Charm Braslet. Aí você fala e eu duplo. Charm Braslet. Que linda. Qual o hit preferido? São vários, mas eu gosto muito de Through the Rain, My Saving Grace. Olha, My Saving Grace. É isso, meu amor. A gente deseja, Mundo GTV, que seja um show incrível. Que você arrase. A outra tá passando mal. É o spray de pimenta. Que você arrase. Guarde essa lembrança no seu coração. E, ó, manda um super beijo. Bola. Mundo GTV. Vai. Mundo GTV. Olha, tá até na logo toda de vermelha. Você é de esquerda, né? Eu também sou uma mulher branca cis de esquerda. E falando em mulher branca cis de esquerda, vem cá, loira. Que show da Xuxa esse? Que show da Xuxa esse? Vamos reproduzir esse meme? Mas você faz direitinho. Eu tô aqui desde as três da manhã. Eu vou chegar e você fala, eu tô aqui desde as três da manhã. É, que show da Xuxa esse? Isso. Mas relaxa, se joga, Myli. Myli, se joga. Vamos lá. Vamos fazer bonitinho, hein? Estamos aqui no show da Grande Diva, onde as crianças estão esperando ansiosamente para as aberturas dos portões. Eu tô aqui desde as três da manhã. Deixaram o homem entrar. Eu quero saber que show da Xuxa é esse. Que show da Xuxa é esse? Arrasou. Mas só pra lembrar, linda. O show é da Maraia. Mas, ó, muito boa. Eu não vou te dar o horário das novas, mas você vai ficar com o Ed de casa. Vai dar tudo certo. Gente, esse pessoal tá mais empolgado. Olha lá, que lindinha. Ó, uma graça essa. Não se esconde, não, lindo. Vem cá. Olha, vem cá. Olha essa blusinha. Que mimo. Olha o copinho. Qual o seu nome? O Adson. Você é de onde? Eu da Bahia. Gente! Vem cá, meu amor. É da Bahia. Todo trabalhadinho no Dendê. Cadê seu marido? Meu marido está em casa. Mentira. E aqui tudo pode acontecer, viu, nego? Pode não. Pode sim. Deixe de coisa. Vem, meu rei. Deixe besteira. Fale aqui pra mim. Tá empolgadíssimo? Encarnou Ivete aí. É não, é porque eu já namorei um baiano e baiano fode com a gente. Baiano prende a gente. É uma coisa de loucura. Então vamos até diminuir o contato visual. Fala aqui pra mim. Tá empolgadíssimo? Muito. Primeiro show da Mariah? Primeiro show. Olha, nunca vi ela pessoalmente, mas dizem que ela é muito boa. Você vai gostar. Eu acho que é uma vida pra ela. Mentira. M's for Lembs. Fala do seu fã clube, então. Vem cá. São G... Vem cá, Pepe. Ó, G, Pepe e Nenê aqui no show da Xuxa. Ah, Mariah, desculpa. Fala do fã clube de vocês, vai. Mariah é uma dedicação, né? É com dois outros ADMs que não puderam vir, mas a gente tá aqui representando, né? Ah, que bonitinho. É um quarteto, mas vem uma dupla. É isso, a passagem tá cara. Tá caríssima. Ó, deixa o arroba do fã clube. Qual o arroba do fã clube? M's for Lembs. M's for Lembs. Gente, vamos seguir a galera, viu? Ó, repete aí em voz alta. M's for Lembs. Isso, é esse M's aí que ele falou mesmo. Segue a galera, os meninos. É bacana, não é? É bacana. Olha, a gente deseja um super show pra vocês. Que seja incrível, que vocês guardem essa lembrança na memória e do coração. Gente, porque vale a pena. A gente não sabe quando ela vai voltar mais. A reputação do Brasil tá suja lá fora. A gente não sabe. E tem mais uma coisa. Ela foi... Acho que ela não volta mais não, viu? Ela foi muito simpática. Ontem ela tava tirando foto com as pessoas e ela dá xilique e tudo. Quantos cachorrinhos devem ter no camarim dela uma hora dessa? Porque ela pede muita coisa, viu? Mas olha, a gente acredita que ela vai dar... Ela tem esse poder. Eu fui fazer um show aqui próximo, pedi dois dálmatas. Colocaram dois caramelo. Me rasgaram inteira dentro do camarim. Mas vai dar tudo certo, viu Bahia? Olha, um super beijo pra vocês. E aproveitem esse show. E vamos de novo. Muitos gritos! Olha, a Mariah reúne amigos e familiares e também mãe e filho, que é uma coisa do coração. Eu estou aqui com eles. Olha que bonitinho. Mãe e filho pro show da Mariah. Quem é mais fã da Mariah? A mãe. A mãe? É sério? É, a mãe. A mãe é mais fã da Mariah e o filho está acompanhando, então? Isso. Ai, que bonitinho. Vocês são de onde? Somos de Minas Gerais. Nossa, é o conterrâneo, o Mundo GTV. Fala pra mim. Empolgadíssima? Demais. Você tem cara que é fã mesmo. Muito tempo? Dá, é muito tempo. Bastantinho. E vocês vieram só pro show ou vai ficar mais um pouquinho em São Paulo? Só pro show mesmo. Só pro show mesmo. Só pro show. E aí, filhão? Vai proteger a mamãe? Com certeza. Não vai deixar as gay pisotear a mamãe, hein? Não mais. Não mais. Fala pra mim, qual o seu hit preferido? Oi? Seu hit, a música que você mais gosta. Touch My Body. Olha, Touch My Body, Touch My Body. Olha que danadinha essa mãe, gente. Que lindo, olha. Muito prazer conversar com vocês. Qual o seu nome? Kátia. Kátia e você? Rafael. Kátia e Rafael, mãe e filho aqui no show da Mariah Carey. E é isso. Super beijo, Mundo GTV. Manda beijo lá. Gente, falta pouquinho. Daqui a pouco os portões vão abrir. E olha, gente, tá calor, mas eu quero dizer pra vocês que é São Paulo. Daqui a pouco vai começar uma chuvinha. E eu estou com essa pessoa com muita energia, muito empolgada. Fala seu nome pra gente. Ticami lá, ticatilá, ticatento. Meu Deus do céu, são muitos nomes em um só. Primeiro show da Mariah? Não. Não? Olha que close. É fã de carteirinha, senta na frente, vai nos concertos. Tá feliz, amigo? Eu tô maravilhoso. 2010 em Barretes e eu chorei em 2016 que ela cancelou. Ah, e ela cancelou, mas tá aqui de volta. Não, cancelaram, né? Porque não pagaram a ela, né? Ah, tá certa, né? E você vai agitar hoje. Vai ser um momento maravilhoso. Vai ser feliz. Dá o seu melhor. Recebe o melhor de Mariah e mostra que você é um fã de verdade. Ela é maravilhosa. Ela fez tudo isso. Olha, que pulou. Isso. Mariah é Mariah, caralho. Calma, Pi, não é a Joelma, calma. Calma. Segura, segurança. Olha, fala pra gente, qual o seu álbum preferido? Esse aí. Todos. Não existe um, sempre tem uma que salve. A mulher é maravilhosa, gente, ela é incrível. Aquele que marcou sua vida? Butterfly. Butterfly. Qual o hit que marcou sua vida? Butterfly. Foi com uma borboleta. Ai, olha, a Mariah transformou ela numa borboleta. E é isso, deixa o seu arroba pra gente, seu Instagram. Tom da breja. Olha, Tom da breja. Ela entrega também nos The Delivery, viu? E é isso, meu amor. Super show. Arrasa, hein? Vai ser tudo, viu, gente? Mundo GTV aqui no Allianz, fazendo toda a cobertura do show da nossa grande diva Mariah Carey. E eu estou com esse grupo maravilhoso. Olha só, todo mundo personalizado, com a blusinha da Mariah, que carinho, que amor. De onde? São Paulo, em Telagos. Olha, viu, é um pouco pertinho, né? É pertinho. Pertinho. Se preparou muitos dias pra esse dia tão especial? Muitos, 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 todos os dias esperando por hoje. Dá pra ver no olhinho dela, gente. Olhinho dela brilha, ela falando. Tá aqui desde que horas? Desde as seis e meia. Isso. Comeu? Fala que não. Não, não, não comi. Nada. Tá muito, muito cansada. Tô até com fraqueza. Ai, mas relaxa, segura que lá dentro eles vão dar um salgadinho. Vai ser maravilhoso. Ai, que delíso. Igual de avião, assim, murchinho. É, aquela bolachinha. Isso. E você tem direito a duas coisas, café ou café. Ah, tá ótimo. Aí tem com açúcar ou sem açúcar. Tá, pelo menos não desmaia. Mas vale a pena pra ver a nossa diva. E esse grupo, quem é você? Felipe. Felipe, também aqui de São Paulo. Isso. E você? Priscila, de São Paulo. Priscila. E a nossa cama? Olha, dá um close nela. Olha lá. A doutora que de todo o grupo não deu tempo estampar a camisa branca dela. Mas deu tudo certo, né, doutora por excelência? É isso, meu amor. Empolgadíssimos. Eu quero um hit preferido e um álbum preferido pra ver se vocês são fãs mesmo. Eu gosto do glitter, então o Loverboy pra mim é a melhor. Não vamos falar do glitter, né? O glitter não veio no mundo. Mas vamos falar de uma era maravilhosa, gente. Foi injustiçado. Foi injustiçado. Foi. Olha, faz o seguinte, a gente vai fazer um vídeo. Se nada der certo, vocês chegam pros amigos e falam, eu encontrei ela na fila. E deu tudo certo, vai ser incrível. O Mundo GTV e eu, Dona Tela Vogue, desejam pra vocês um super show. Que seja incrível. Que vocês possam levar isso no coração e na memória. Que é o que a gente vai levar dessa vida, né? Obrigada. E é isso. Obrigada. Olha, se não chover, eu fico intacta até as 5 horas da tarde. E é isso. Eu vou gritar Mariah e vocês carry, tá? Estamos aqui no show da Mariah. Carry. Mariah. Carry. Só pra quem sabe falar dois idiomas. Mundo GTV com muita expectativa, muito alvoroço aqui no Allianz. Para conferir o show da diva Mariah Carey. E eu estou com mais um grupo, olha, um grupo da diversidade. É cada uma de um lugar, mas o amor, a diva, une todo mundo. Olha aqui, gente, que detalhe. Olha as blusinhas. Uma a outra que destoa. Mas tá todo mundo no clima da Mariah. Você é de onde, meu amor? Sou de Goiânia. 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 E o Grande do Sul. E o Grande do Sul? Porto Alegre. Porto Alegre. Paulista. Paulista. Gente, só faltou um carioca aqui. E um cearense pra gente fechar tudo. Mas temos um mineiro e uma nordestina. Olha, empolgadíssimos. Muito. Tá faltando Itaquera? Cadê Itaquera? Itaquera. Ei, Itaquera. Vou falar pro pessoal do Palmeiras que você tosse pro Corinthians. Acabar com ela. Ah, ela tá aqui. Importante é isso. Gente, empolgadíssimos. Demais. Primeiro show de vocês ou não? Sim. Todo mundo. Primeira vez pra ver Mariah. Vai ser inesquecível. Eu nunca vi, mas eu confio nela. Ela vai dar o nome. Fiquem tranquilos. Qual o álbum preferido? The My Spice of Meme. Olha, todo mundo gosta do My Spice. E você? Angels Cry. Oh, Angels Cry. Angels Chorando. E você? Butterfly. Butterfly. Ó, já vamos chegando a outras eras. Music Box. Music Box. Eu amo Music Box. The My Spice of Meme. Ah, todo mundo. A gente é meu preferido. We Balloon Together. We Balloon Together. We Balloon Together. We Balloon Together. Ah, gente, é isso. Mariah Carey aqui. Eu quero muitos gritos para o Mundo GTV. Mariah. Mariah. É isso, gente. Não percam toda essa cobertura maravilhosa com essa galera. Dividindo essa energia com muita expectativa pra ver a nossa diva do... Deixa. Depois eu faço. Beijo. E meus amores, não para. O sol tá cada vez mais quente, mas o que não falta aqui é calor humano, porque nós estamos na fila da grande diva. Pode passar, gente, ó. Meus patrocinadores da Balduco. Obrigada. Não ganhei um biscoito. Passe, mulher. Olha. Vai curtir a Mariah. E você? Você viu, menina? Eu estava esperando o frio, mas veio o calor. Demais. Demais, não é? Mas vale a pena. Você é de onde? De Manaus, Amazonas. Estou aqui justamente para a diva. Preparada? Sim, sim. Dormir aqui na fila, porque merece. Merece a diva. Menina, você dormiu aqui? Desde meia-noite estou aqui nessa fila, porque merece. Não. Uma pele óbita. Acordou muito bem. Merecemos esse glamour. A diva merece todo esse brilho. Obrigada. Olha, me fala uma coisa. Qual o seu nome? Elison Neto. Elison Neto. O nome do meu irmão é Archime Clayton. Vocês estão empatados. Elison Neto e Archime Clayton. Eli, a gente te deseja um ótimo show, que seja incrível. Seja uma experiência maravilhosa. A Mariah é linda. Vai ser a realização de um sonho. E você tem que sair daqui muito feliz. Vai ficar São Paulo até quando? Até segunda-feira. Vou para a Blue Space aproveitar a noite paulistana. Não impedir. Vamos nos encontrar na Blue Space. Eu tenho um Blue Space esse final de semana. Estaremos lá. Estaremos juntinhas. Arrasou. Olha, gente, aqui não para de chegar fã. Está uma fila imensa, mas é um lugar de muitas realizações. Depois da aniversariante, eu estou com ela. Ela tem um super sonho desde os 10 anos de idade. E hoje, aos 40, ela vai realizar mais um sonho de vida. Quer conhecer a diva Mariah Carey? Eu estou falando da... Elisa. Elisa, você veio de onde? Eu venho lá do Campo Limpo, perto do estádio do Morumbi. E o sonho de conhecer a Mariah é desde os 10 anos de idade? É isso? Da vida. Estão te ligando. É o pessoal para saber se você está bem. A avó e o meu ingresso com a filha. Fala com a filha dela. Fala com a sua filha aí. Vamos, calma aí. Eu já te ligo, tá? Fala que você está falando com a Mariah. Eu estou falando com a Mariah. Você está falando com a Mariah. Então. É um sonho de vida. Porque eu dancei a valsa dos 15 anos com o Hero. E em maio agora eu fiz 40 e ganhei o ingresso para estar aqui hoje. Ó, gente. Aê! Ó. Vocês viram? Nunca, gente. Não desista dos seus sonhos. Cada um sabe o tamanho, a importância do seu sonho. E para algumas pessoas, ver uma diva não é nada mais para a Elie, que desde os 10 anos, que dançou a valsa lá, o som de Hero. Hoje vai ser um momento muito especial, meu amor. Eu, Dona Tela Vogue e o Mundo GTV, te desejo um ótimo show. Que seja incrível. Guarde as melhores lembranças para nós. Porque isso é o que a gente vai levar da vida. É essas boas lembranças. Não importa o perrengue. Mas no final, o registro lá vai estar bonitinho. E é isso. Em Mundo GTV, aqui no show da Mariah, realizando sonhos. Continuamos nesse sol que já está em 34 graus. E eu vou sair daqui assada. Mas vale a pena, porque cada entrevista é uma história bacana. E eu estou com essa uma boa belíssima. Olha, olha aí, olha. Olha o cabelo, olha a make. Olha esse óculos. Olha a referência da borboleta Butterfly da Mariah. Gisele, conta para mim. Você está aqui desde que horas? Eu cheguei faz pouco tempo. Mas eu estou me preparando já faz um tempo para o show. Todo mundo se prepara. As pessoas acham que chegou e foi. Tem gente que trabalhou aqui um tempão. Que se esforçou para look, para figurino, para personalizar. Você é aqui de São Paulo? Eu sou daqui da Zona Sul, do Capão Redondo. Capão Redondo. Câmera, corre. Eu quero. Brincadeira, viu Gi? Olha, fala para a gente qual a sensação de anos. A gente no hiato de Mariah. E agora ela vem em grande estilo na Aliança. Que é um lugar que recebe grandes estrelas. Você está preparada para as emoções? Não sei se eu estou preparada, mas eu estou bem ansiosa. É uma realização de um sonho junto com o meu melhor amigo, que é fantasma da Mariah. Então comecei a gostar mais ainda dela por conta dele. Vem cá, melhor amigo. Chega pertinho, que é a realização de um sonho, gente. É um show todo mundo junto. Qual o seu nome? David. David. Fã da Mariah desde pequenininha, desde garotinha? Escutando Mariah. Nossa. Cresceu e escutou Mariah. Meu pai, meu avô, todo mundo escutava. Então cresci escutando Mariah. Você é um show? Eu sou daqui de São Paulo. Eu sou da Zona Norte. Ó, gente, São Paulo é outra coisa. Eu cresci escutando Zezo, Bartô Galeno, Nordeste, mas vale a pena. Meus amores, a gente deseja um super show para vocês. Aproveitem muito e manda um beijo para o Mundo GTV, tá? Beijão, Mundo GTV. Gente, olha, não para, não para, não para, porque a Mariah arrastou multidões. São centenas de milhares de fãs aqui no Allianz Parque para ver a diva maior. E olha, eu estou com a galera, vem cá, muito animada, porque eu quero falar com as gays. Essas gays se alimentaram, porque as gays de lá estavam... Que show da Mariah é esse? Deixaram o homem entrar, que show da Mariah. Cadê as gays? Gente, olha, pensando que é fácil, não é fácil não. Olha, ela veio lá do Taboão, está aqui desde ontem, porque tem que dar uma impressionada para a entrevista. Ela está aqui desde ontem, mas está intacta nesse sol de 34 graus. Vem cá, meu amor, fala seu nome para a gente. Meu nome é Jasmine. Jasmine, fã da Mariah desde sempre? Amo, sempre. Tem uma preferida? Não, Mariah. Mariah, minha preferida, minha diva, amo. Uma música preferida? Shake, Roff. Olha, Shakira, shake, 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 é isso. Expectativa? Ai, gente, eu estou muito ansiosa, demais, 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 amo. É o seu primeiro show, Vem na Mariah? Primeiro show. Ó, primeiro show, tem toda uma coisa, todo... Primeiro show, gente, a gente nunca esquece. Jasmine, olha, eu te desejo que seja um show incrível, que você leve essa lembrança na sua memória, no seu coração, que seja incrível para você e para os seus amigos. Obrigada, meu amor, obrigada. Manda um super beijo para o Mundo GTV, que vai fazer assim. Um beijo para vocês, gente. Beijinhos. Olha, conseguimos uma vaguinha nessa fila disputada, que aqui está um pouquinho mais reservado, está menos sol. Já falamos com alguns fãs, agora vem com a gente, porque é muita, muita gente. Olha só, olha só, de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, Mato Grosso do Sul. Chegou quando? Hoje de manhã. Está cansadinha, né, filha? Um pouco. Mas vale a pena? Mariah vale tudo. Vale tudo. Você vai sair daqui com ótimas lembranças. Quem sabe, já é casada? Já arrumou um amor? Ainda não. Olha, quem sabe é o som de Rubelonte Guedas, você bate assim na pessoa. Faz... Com certeza. Vamos. Vai ser maravilhoso. Vai ser. Vamos torcer para acontecer, né? E tem mais uma... Vem cá, gatinha, fala com a gente. Olha que linda, uma coisa. Marina Lima, Rio, 40 graus. Veio de onde? É, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, toda no X de Xuxa. Isso aí. Expectativa? Altíssima. Primeiro show da Mariah? Primeiro show. Gente, o primeiro show a gente nunca esquece. Não, não passa mal. Fica aqui tranquilinha. É o sol. Mas é isso, gente. Olha, vai ser incrível. A gente deseja um super show para vocês. Obrigado. Que seja maravilhoso. Que vocês possam levar essa lembrança para a vida de vocês. E que a Mariah Passagem de São Paulo seja incrível, viu? De verdade. Qual o seu nome? Isabela. Isabela. André. André. Isabela e André. Super beijo. Manda um beijo para o Mundo GTV, ó. Mariah Carey aqui no Allianz Parque. Mundo GTV aqui no show da Mariah compartilhando sonhos. Eu estou com... Edson. E eu estou com a... Simone. Gente, primeiro show de vocês, Simone? Sim. Primeira vez vendo a Mariah. Sim. A linda, maravilhosa, gostosa. E você, Edson. Primeiro show? Primeiro show. Estou muito ansioso. A Mariah é muito acessível, gente. Eu estou muito acessível. Meu coração está... Você conseguiu ver a Mariah ontem? Não. Ai, gente. Falaram que ela estava falando com os fãs, tirando foto, não é? É. Eu vi na reportagem. Ela também estava maravilhosa, linda, como sempre. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Expectativas? Com certeza. Muitas? Muitas. Animadíssimos? Muitas. Tem uma música preferida, Simone? Boy. Oh, já viu, né? Já viu o naipe da Simone. E você, Edson? Baby Doll. Olha, Baby Doll. Uma gosta de Boy, a outra de Baby Doll. É para esperar o Boy de Baby Doll. É assim? E é isso, gente. Mundo GTV aqui no Allianz Parque, fazendo toda a cobertura desse espetáculo incrível, que vai ser Mariah Carey. Gente, beijão para o Mundo GTV. E em meio a muita alegria, muito alvoroço, o multidão, também temos denúncia, porque eles vieram de Pelotas, perderam o voo por conta de 15 minutos de atraso no check-in, mas nada impediu para ver a diva do pop, que eu estou com eles. Olha, para ver Mariah Carey. Vocês vieram de onde mesmo? Pelotas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Gente, teve um babado no voo? Sim, teve. A gente perdeu o voo vindo para cá, por causa de 15 minutos, faltando para fazer o check-in, a gente não conseguiu chegar a tempo. Digamos que vim de ônibus, tivemos que pegar um ônibus de Pelotas até a capital, Porto Alegre, e de Porto Alegre para São Paulo. Gente, tudo isso? Tudo isso. São 30 horas de índia. 30 horas para ver Mariah Carey. Gente, vocês são fãs mesmo. Só fãs faz isso. Ou então, quem não quer perder, quem não vai ter reembolsa, e fala, já estou aqui, eu vou. Mas estão felizes? Estão empolgados? Muito, muito. E detalhe, uma parte legal da situação toda, quando a gente chegou no aeroporto de Pelotas, eu olhei para ele e disse assim, e aí, meu paulistano, está feliz? Deu dois minutos, o cara do check-in olhou e disse assim, vocês têm check-in? E eu disse, não. E ele disse, então vocês perderam, tem que comprar uma passagem nova. Meu Deus do céu, que absurdo. Mas, gente, o importante é que vocês estão aqui. Deu tudo certo. Vai ser um show lindo. Qual o seu nome? Igor. Igor? Cassiano. Igor e Cassiano desejam um super show. O Mundo GTV deseja que seja uma experiência incrível para vocês. E depois que passar tudo isso, vocês vão rir dessa história, porque a gente gasta, mas a lembrança que a gente vai levar na memória e no coração não tem preço. Manda um super beijo para o Mundo GTV ali. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Nada para essa galera. Cadê a empolgação de vocês? Caravana. Veio todo mundo junto, na mesma van, na mesma Topic, dividindo o mesmo cuscuz com farofa. Todo mundo empolgado? Sim! Olha, eu estou aqui com ele, que é aqui de São Paulo, mas você veio exatamente de onde? Do Rio. Do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele é do Rio e está em São Paulo? Sim, é três meses. Ó, três meses. Daqui a pouco ela perde o sotaque, está falando, e aí, mano? É isso, vocês vão ver. Meu amor, empolgadíssimo? Empolgadíssimo. Primeiro show da Mariah? Primeiro show da Mariah, e eu estou aqui, meu coração está quase saindo pela boca. Não, não dá xilique agora. Não pode. E a primeira vez? Vai comigo, a gente nunca esquece. Olha, veio com a caravana? Cadê a galerinha? Todo mundo amigo? Vem cá, você que está maravilhado. Olha isso, gente. Olha esse mimo, olha esse figurino. Olha, agora conta para mim, gatinha, qual o seu nome de onde? Amanda de Mauá. Amanda de Mauá. Eu não queria correr, mas é agora. Brincadeira, Amanda. Mauá é um pouquinho longe. Um pouquinho. Um pouquinho. Quanto tempo, mas dá um impacto na entrevista. Faz uma coisa sofrida que o público gosta de sofrimento. Desde que horas aqui? Seis da manhã. Desde que horas aqui na fila? Seis da manhã. Já comeu alguma coisa? Não. A produção não está desmaiando. Gente, segura. Mas, olha, vai dar tudo certo. E essa make, menina? É. Eu olhei para você, falei, ela é semelhante. Eu faço a minha coisa, você também. E olha esse, eu amei tudo. Olha o detalhe do brinco, o mundo do GTV. Vale tudo para ver a Mariah? Vale tudo. Tudo. Está casada, solteira, separada? Namorando. Namorando. Cadê o Love? Ele não quis vir. Ah, ele não quis vir. Ah, não quis aparecer. Cuidado para quando tocar um Belong Together, você não bater assim em alguém. E aí? Qual o álbum preferido? Esse, Belong Together. Aham. A música, o Belong Together? Sim. Gente, gosta. O pessoal é romântico, né? A Mariah é romântica. Faz o seguinte, segue a gente, vou te mandar essa entrevista lindamente. Vem cá, gente, chega pertinho. Vamos fazer uma foto, mundo do GTV? Todo mundo juntinho? Junta aqui. Vamos lá. Primeiro manda um super beijo, mundo do GTV. Mundo do GTV. Estamos aqui no grande evento da Diva e vamos falar com as criancinhas que estão eufóricas. Fala com a gente, meu amor. A gente está aqui desde as três da manhã, eles estão deixando os adultos entrarem e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show é esse? Gente, só para lembrar, viu, amada? É o show da Mariah. Você está na fila errada. Mas é isso, o mundo do GTV é aqui, gente, acompanhando essa galera que acampou, está aqui, tem mais de uma semana, tem gente aqui, ó, há um tempão, já casou, já separou, tem gente saindo com o filho, é uma loucura, porque vale tudo para ver a Mariah. Olha! Só quem canta com a própria voz. Vale a pena esperar? Vale a pena esperar. A gente faz amigos, a gente faz romance, a gente faz cabelo. Como ficou o cabelo? Mostra aqui. Está ficando. Olha, gente, as gays, elas pintam, elas maquiam na fila, elas fazem cabelo. Ó, vem cá, Bob, vem falar com a gente. Bob, a drag queen de Brasil. Está bem, filha? Eu estou muito bem sobre esse dia. O bicho, você já começa xingando? Fala com a gente, não é boa, qual o seu nome? Rafael. Rafael de onde? Contagem, Minas Gerais. Olha, Minas Gerais, conterrâneo, viu, conterrâneo. Fala para a gente, primeira vez, vem a Mariah? Sim, primeira vez. Empolgadíssima? Demais, gente. Qual o seu álbum preferido? Memories of Imperfect Angels. Memories of Imperfect Angels. Uma memória dos anjos. Qual o seu single preferido? Hate U. Olha. Gente, vamos finalizar a entrevista com esse grupo em grande estilo? Porque além de fãs, elas também encabeçam uma banda maravilhosa lá na Zona Leste de São Paulo, onde elas... Na Zona Norte? Ai, desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos cantar com a gente? Eu vi vocês no coral belíssimo da Catedral da Sé. Vamos arrasar, hein? E com vocês, My Raya carries love. Vai. 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 Os portões já abriram A galera já está eufórica Porque todo mundo está na torcida Para ver de perto a nossa diva Mariah Olha que animação Gente, é nesse grande estilo Que o Mundo GTV e Elzinha Donatella Vogue Encerra sua cobertura maravilhosa Vocês não podem perder Mariah Carey Aqui no Allianz Parque Nesse espetáculo E olha, confere tudo bonitinho Segue a gente Dá um joinha e aguarde Porque é só o começo De mais uma cobertura incrível Mundo GTV E aí E aí Legenda Adriana Zanotto